Oi meus amores, gente hoje eu trouxe a maquiagem azul que vocês votaram no Instagram Então já se inscreve no canal, deixa seu like, divulga, deixa nos comentários ideias de vídeos E eu já comecei passando o que eu sempre gosto de passar, que é o corretivo na minha pálpebra Pra poder fixar mais a sombra, eu vim com essa paletinha da Up Rose, que todo mundo já conhece E vim esfumando essa sombra azulzinha, bem clara, gente, ela ficou uma azul água, sabe? E fui esfumando ela, então o meu côncavo foi subindo mais acima, perto da sobrancelha Que não olhando pequenininho, né? Não é tanto, né? Mais um pouquinho, né? Então pra deixar aquele olho mais aberto Vim com esse pincelzinho aí e essa sombra mais escura também, né? De azul, dessa paletinha E apliquei indo da minha pálpebra e fui esfumando ela, subindo pro côncavo, gente, mais de leve, tá? Vim com esse pincel da Macrylan pra esfumar as bordinhas, né? Pra deixar tudo bem esfumado E agora eu vou aplicar o azul mais escuro Pra isso eu me desci esse pincel, pra deixar a sombra ainda mais pigmentada Eu fiz a mesma paletinha que eu tô Eu peguei pra outros tons de azul E eu fui aplicando na minha pálpebra, gente Uma dica Espera essa sombra se dar uma secada, tá? Pra depois você vir esfumando, beleza? Então eu esperei sacar, cliquei, né? Esperei sacar e depois eu vim esfumando essa sombra azul Aí eu peguei esse pincel, peguei mais um pouco daquela sombra azul Anterior que a gente tinha passado, anterior a essa, né? E vim esfumando só nas bordinhas, tá, gente? Só nas bordinhas Música O pincelzinho aí só deu uma esfumada nas bordinhas, gente, porque ele tava limpinho, né? E aí deu aquela esfumada nas bordinhas pra ter a marcação. Com esse tom de azul maravilhoso, gente, eu tô aplicando ele na minha pálpebra. Caraca! O caso é, gente, como sempre, a câmera não é boa o suficiente pra mostrar o quanto que essa sombra, ela é perfeita. Então, assim, gente, maravilhosa, brilha demais. Se você é daquela que gosta de usar, pode tá aplicando também um glitter por cima, sabe? Que incrível. Eu peguei essa outra sombra cintilante, dessa paleta anterior, aquela que eu usei antes dessa aí, foi da City Girls, que eu já rezei aqui pra vocês. Caraca, perfeita, perfeita, perfeita essas sombras. E aí eu peguei, já passei minha delineada na minha linha da água, esfumando abaixo com um pouco de sombra azul, o azul mais escuro que eu usei, tá? E aí, gente, já vou mostrar o resultado final pra vocês, apliquei esse luz postiço e um batonzinho nude, puxado por rosado, pra não ficar aquela coisa muito mais pá. E aí tem uns brilhinhos ainda no rosto, só pra dar um close. E aí, gente, a parte final que eu faço uns close bem top aí, eu não sei o que aconteceu, apagou. Gente, tô com raiva do meu celular, porque tá apagando as coisas sozinha. Mas foi isso aí, ó, gente. E dá pra ver muito bem, né, como ficou a sombra e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.